Olá, combatentes do Canal de Itaguerra. Meu convidado de hoje é uma pessoa que eu queria trazer há muito tempo aqui no Canal de Itaguerra, porque é um dos jornalistas mais produtivos do Brasil. Luiz Dacif escreveu na Folha de São Paulo. Tem um canal fora de série, que é o GGN, que eu vou deixar aqui pra vocês, além do blog dele. Mas eu quero mostrar o livro que ele está lançando agora, que é A Conspiração Lava Jato. Já está em pré-venda em algumas livrarias, mas eu vou deixar o site aqui pra vocês, depois vocês entram lá e fazem aquisição pelo correio. Luiz Dacif, seja bem-vindo à boda, é um prazer muito grande recebê-lo. E eu queria que você falasse um pouco do seu livro. Por quê? Eu acho que estava na hora de alguém começar a desvendar os bastidores da Lava Jato no Brasil. Porque o que a gente via até pouco tempo atrás é aquela louvação do Sérgio Moro, aquela coisa que a gente sabe que não é nada da verdade. Eu acho que estava na hora. Se bem que o 247 fez um trabalho muito bom, muito bom de investigação. Eu vi o vídeo, contribuí pro vídeo deles. Mas eu acho que estava na hora de sair alguma coisa na mídia empresta. Então eu queria que você falasse um pouco do teu livro aqui. João, é comandante. Primeiro, um prazer estar aqui no seu espaço aqui. Aliás, sobre a Lava Jato, a gente tem dois vídeos, uma série de vídeos, cinco vídeos que nós fizemos sobre a influência geopolítica do Departamento de Estado na Lava Jato. E o segundo é sobre a personalidade crudelíssima aí do Sérgio Moro. Um sujeito mau, efetivamente. Agora, o livro que eu faço lá é tentar ver, digamos, esse desmonte que ocorreu no país. Porque a Lava Jato é um capítulo, é o capítulo final lá, mas é um capítulo, é um processo que vem desde os anos, desde 2005, 2006. Então o que eu tentei foi pegar aquele conjunto de personagens que atuou pra desestabilizar o país ou atuou como vírus, aproveitando o enfraquecimento político do país devido à campanha da mídia, entrou como vírus oportunista. Então lá eu aborto aí uns 10 personagens que tiveram um papel relevante na destruição da democracia e na destruição de um projeto de país. Aí daí entra os poderes, entra o Supremo, o Supremo hoje é uma âncora contra a invasão da ultradireita, mas o papel do Supremo ao longo de toda a década de 10 foi terrível, terrível. Entra o Ministério Público, entra os evangélicos, entra a ultradireita militar também, que entram os bilionários do Partido Democrata, entram depois o pessoal ligado aos algoritmos, a gente analisa como que surge essa questão dos algoritmos, daí entram aquelas organizações semi-criminosas, a Associação de Rifles dos Estados Unidos, a Máfia dos Jogos de Las Vegas, todos esses personagens contribuem pra entrar no país e desestabilizar de uma forma terrível, enquanto a imprensa propagava a ideologia do livre-mercado, de entregar pré-sal pras multinacionais, foi um processo que mostra que, digamos, por que o Brasil nunca conseguiu cumprir sua vocação de grande país? É de uma ignorância atrosa que ocorre com as instituições, a falta de visão sobre geopolítica, sobre interesse nacional. Então, eu abordo um conjunto enorme de denúncias que nós fizemos ao longo de 15 anos, que ficaram restritas a esse ambiente, a esse ambiente da imprensa alternativa, porque os jornalões fizeram um pacto já com o Supremo e lá atrás, que só valiam denúncias que viessem deles, e eles não deixaram de fazer jornalismo. Então, a gente aborda. Acabou um caso muito relevante, que até hoje não foi desvendado aí a contento, que foi a morte da Marielle, como que ela serviu de âncora aí pro pacto entre Vilas Boas, Bolsonaro e Braga Neto. Mostramos, a Globo, semana que deu uma matéria mostrando as ligações do Braga Neto com a ultradireita americana, nós já tínhamos lá atrás mostrado como que esse pessoal que foi pro Haiti montou um jogo terrível, que envolvia falsos reverendos, como aquele de Brasília, da vacina lá, clubes de tiro, militares da reserva, negocistas, e lá, quando tem, ele faz aquela compra de coletes lá dos Estados Unidos, ele compra de um mercenário, de um chefe que tinha uma agência de mercenários, que depois participa do assassinato do presidente do Haiti. Então, digamos, é um baita rolo que envolve o crime organizado, que está na alma do bolsonarismo, envolve a corrupção das instituições, envolve o oportunismo, é um retrato, digamos, é um retrato compungente aí, do que que esse país virou aí, por conta dessa, falta de um projeto nacional. O Nacife, mas vem cá, você quer ver o negócio, a gente viu, por exemplo, a atuação da Lava Jato, para e passo, de mão dadas, de Ojeira, Departamento de Justiça americano, e é uma coisa que nunca, esses acordos, até onde eu sei, nunca passaram pelo Congresso Nacional, não foi repensado. É, isso aí, eu quero dizer, de que maneira que os Estados Unidos atuam aí? Os Estados Unidos, até a década de 80, o instrumento dele de conspiração eram os militares. Daí eles percebem que era um jogo pesado, desgastante lá, porque tinha muito desrespeito a direitos humanos e tudo, eles começam o processo de captação do judiciário. Então, eles passam a levar aí, do judiciário e das agências reguladoras. Eles passam a levar juízes para lá, delegados, procuradores. E esse pessoal é que nem quando os portugueses vieram para cá, só que em lugar de miçanga, ele oferece um curso em Harvard, o cara fica todo importante, ministros se deslumbram, fazem teses acadêmicas lá de péssimo nível e tudo. Então, eles começam essa articulação nos anos 10, começam antes, o município Bandeira já tinha alertado para isso. ampliam nos anos 10 e um ponto de partida, em 2009, é um seminário que ocorre em São Paulo, bancado pelo Departamento de Justiça, que tinha duas pessoas centrais dando palestras, Sérgio Moro e aquele ministro que foi da CGU, foi ministro do STJ também, foi o que criou praticamente o Sérgio Moro, aí criou essas varas especiais aí, mas que era um cara bem intencionado, que quando percebeu, eu não sei, um pouco antes dele morrer lá, ele estava arrependido ainda. E nesse seminário, eles montam, a ideia que sai é montar um projeto piloto, experimental, com a participação do Departamento de Justiça e aqui do pessoal que era da Operação Banistado, na Lava Jato, ali que é o começo. E os Estados Unidos descobrem o poder, digamos, geopolítico da luta anticorrupção, em 2002, eles criaram uma legislação pesada anticorrupção corporativa, o Departamento de Justiça monta um grupo lá que... Todos esses abusos da Lava Jato são testados lá antecipadamente. É um grupo que quebra a Anderson Consulting, quebra a Inho, prendiu caras em gaiolas com ratos, até confessar. Aliás, nós fizemos uma série aí, bem interessante, de cinco capítulos, mostrando como atuavam. E daí eles percebem que, se eles conseguissem jogar isso aí no âmbito da OCDE, eles ganhavam uma ferramenta para interferir nos países. Porque antes das intervenções dos países, era só guerra, destruindo Iraque, destruindo isso, destruindo aquilo. Mas, digamos, a autoridade nacional se sobrepõe, como é agora, a gente está tendo essa discussão com o Musk aqui, a autoridade estrangeira. Então, o que eles criaram? Pegaram essa lei, jogaram para a OCDE, e definiram o seguinte, qualquer corrupção que envolver um cidadão americano, ou envolver dólar, fica de atribuição dos Estados Unidos. É por isso que eles invadiram a Suíça, para prender o pessoal da FIFA, e entraram aqui. Então, ali começa todo o processo. Todo o processo, uma campanha terrível da mídia, a mídia entra nisso. São várias mudanças tectônicas que ocorrem, né? Do lado da mídia foi a crise... Tempestade perfeita, né? Perfeita. Do lado da mídia foi... Nos anos 90, eles tiveram o maior lucro da história. Não só do Brasil, mas... Porque a mídia escrita, eles tinham publicidade nacional, publicidade local, classificados. Ganharam muito dinheiro, e daí fizeram investimentos pesados. Quando... Em dólar, porque tinha muita mudança de dólares aí. Quando veio a crise do... A marcha de valorização, quebraram. E, ao mesmo tempo, com a internet, aquelas barreiras de entrada, que pediam a entrada de competição externa, foram destruídas. Então, o que eles fazem a partir de 2005? O Roberto Tibeta, que é o cara que está mais antenado com as mudanças nos Estados Unidos, vai lá e traz o formato MUDOC. Que consistia em quê? Estratégia. Nós não queremos mais ser porta-vozes de partidos. Nós queremos ser o verdadeiro dono do partido. O que ele fez com o Partido Republicano, e eles aqui quiseram comandar. Nós somos a oposição, dizia a presidente da Associação Nacional dos Jornais. E começa um jogo de criar toda sorte de mentiras. Toda sorte de mentiras. A gente fala muito das fake news hoje. Foi criado pela Veja, repercutido pelos demais jornais. Eu lancei um livro, o Caso Veja, que eu narro a minha luta com a Veja, nesse período. E o negócio deles era a destruição do... Era sangrar o PT para permitir que o grande aliado deles e do Supremo era o PSDB. Quando o PSDB morre Covas, morre Montoro, o PSDB fica nas mãos terríveis aí do Serra e do Aécio, ele perde qualquer condição de competitividade. Daí eles tentam uma última tentativa em 2014, com a Dilma muito desgastada, não consegue, porque o Aécio tinha mais... havia mais resistência ao Aécio que a ela. Então, o que que eles fazem? Eles tentam um impeachment. Tem um capítulo importante que eu narro lá, que foi que... eles iam tentar um impeachment na avaliação da prestação de contas da Dilma. Daí nós fomos alertados, na época, por uma pessoa, falando, cuidado que já começou o terceiro turno, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, com o Gilmar Mendes sendo o relator. E o que que nós fizemos, velho? Pô, eu até conversei com essa pessoa aí, eu falei, pô, mas você... essa pessoa virou pra mim e falou, vocês precisam fazer alguma coisa. Foi até pedido isso por um site jornalístico de... por que que não vai falar com o Zé Eduardo Cardoso, com a Dilma lá? Ah, lá não adianta. Então, nós ficamos um mês martelando e mostrando, ó, gente, a intenção é essa aqui. Eles faziam escândalos em cima de nada. A intenção é essa, a intenção é essa, a intenção é essa. Quando chegou no dia do julgamento, na última hora, o Gilmar mudou o voto. Então, ficou 4 a 3, ou seja, por um voto, a Dilma não foi caçada naquele momento. E essa parceria continuou até 2018. É só lembrar que em 2018, o Supremo impediu a candidatura do Lula, né? Foi só quando veio o Bolsonaro, que daí, eu diria, a pior fase não foi com o Bolsonaro, foi antes. Porque quando veio o Bolsonaro, eles se olhavam no espelho e viam refletido a imagem do Bolsonaro. Daí que caiu a ficha desse pessoal todo aí, né? Então, em cima, digamos, desse, a gente aborda com detalhes essas denúncias que nós fizemos na época sobre o Mensalão. O Mensalão foi o maior escândalo devido ao Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa não sei que podia ter entrado para a história aí, com um cara que não era do sistema, era um negro, que lutou sempre aí. Ele foi um... Foi o cara que desmoralizou. A partir dele, o Supremo virou outra coisa, sabe? O que ele fez com o Mensalão foi terrível. O Mensalão fez três relatórios lá, três auditorias, mostrando que não teve desvio de recurso. Ele manteve as auditorias sob sigilo aí. Aliás, esses dias, eu publiquei um vídeo do Ayres Brito, que infelizmente não entrou no livro, porque eu só soube depois de um debate que eu fiz em Brasília, lá com o pessoal da UNB, o que o Ayres Brito fala lá para as Santas? Ele fala, poxa, essa Visanet é uma empresa pública. Qual é que é o nome dela jurídico? É companhia brasileira. Toda empresa que tem o nome brasileiro é uma empresa pública. Falou isso no Supremo, rapaz. Ou seja, todas as barbaridades foram cometidas. Tem um capítulo que a gente coloca lá que foram as chantagens em cima de ministros do Supremo. Três ministros, alguns diretos, chantagem, depois da chantagem, eles mudam de posição e entregam o que a mídia queria. E agora, a gente fala muito agora do Pablo Marçal, dessa loucura que teve. Mas essa loucura pegou todo mundo lá. Pegou ministros do Supremo, pegou políticos, pegou empresários. Aqui a Fiesp, aqui fazendo campanhas pelo impeachment. ou seja, foi uma nacionalidade coletiva. Mais uma vez, falta de um projeto de país. A Dilma tinha boas ideias de construção de país, mas não tinha empatia com o público. E era um governo muito fechado também. Então, nós entramos... Porque você quer ver uma coisa? Todos os governos que tiveram uma base, uma ideia desenvolvimentista, o Getúlio em 54, JK depois, JK governou uma oposição furiosa. Furiosa. por isso que o DN fazia o JK era furiosa. A Dilma e o próprio espírito reformista do Jango também. Você vê que todo esse pessoal teve uma vida difícil. O JK, depois que ele deixa o governo, a partir de 65, a vida dele virou um inferno. Pois é. Agora, você vê, o JK saiu com fama de ter roubado. Eu escrevi a biografia do Walter Moreira Salles, ele nos últimos tempos ele morava num apartamento emprestado do Sebastião País de Almeida. Mas você vê, com toda aquela campanha terrível contra ele, em 65, ele vem em São Paulo, participa de uma missa na Catedral da Sé e vai até a associação comercial carregada nos braços do povo. Se não tivesse interrompido as eleições lá, ele teria vencido em 65. Isso ia acontecer mesmo. E essa disputa é dele, o Nacerda, provavelmente, o Litor Cinto, talvez, o Ademar, aqui de São Paulo. Como a nossa democracia era vibrante, e depois teve todos os problemas. Vamos pegar os militares. O clube militar nos anos 50 era palco de discussões muito interessantes. Tinha um amigo da família que era da direita lá, que frequentava postos de caudas, por isso que era o Juarez Távora. E do outro lado, você tinha um conjunto de generais lá, Estilac Leal, você tinha... Estilac Leal, grande nacionalista. Você tinha... Eu tive um grande presente na vida que eu consegui nos 25 anos da Petrobras, eu estava na Veja, pedi, me autorizaram a ir no Rio cobrir os 25 anos da Petrobras. Então, eu peguei personagens da história lá, ainda vivos lá. Inclusive, as pessoas, o mirante Henrique Miranda, que foi o que organizou a campanha do Petróleo é Nossa, Maria Tibirissá Miranda, que era a esposa dele. Então, você tinha no Rio, de lado a lado. Você pega, por exemplo, quando você pega o monopólio estatal de petróleo, foi uma proposta do Bilac Pinto, depois que um professor, Luiz Lobo Carneiro, do COP, um professor esquecido aí, sabe? Um cara fantástico. ele foi conversar com um deputado da UDN, que era um engenheiro maior da UDN, lá e explicou para ele a lógica da indústria de petróleo, e o cara virou, o cara da UDN, falou, poxa, mas se tiver que criar uma empresa estatal e não criar o monopólio, essa empresa morre. O cara da UDN. Daí ele fala com o Bilac Pinto, e o Bilac Pinto que apresenta a proposta da Petrobras estatal. Ou seja, aquele rio dos anos 50, você tinha conservadores, você tinha esquerda, reformistas, mas você tinha todo mundo com uma intenção de criar um país. Eles queriam ser os empresários, queriam ser grandes empresários e um grande país. E tudo isso se perdeu com o tempo, foi se perdendo, 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 perdendo. E hoje é aquele negócio, onde que eu morro? Ah, vamos pegar aqui uma estatal de saneamento, aqui a gente depena estatal e devolve depois. Vamos pegar aqui uma distribuidora de energia, a gente depena. Ou seja, o Brasil perdeu o censo. Agora, Juscelino, o que ele fez lá? Quer dizer, você tinha toda a base dada pelo Getúlio ainda. Sim. Com as grandes estatais e com o grande gesto político do Getúlio, que foi o suicídio. O suicídio foi... Se não fosse o suicídio do Getúlio, a gente ia para um golpe. Ia para um golpe. Tem gente que advoga que em 64 seria em 54 se não fosse o suicídio do Getúlio. Eu acho que é por aí mesmo. É isso. Alguns personagens são os mesmos, né? O suicídio e o lote, né? Sim. O suicídio e o lote. Agora, o Juscelino, quando ele entra, ele faz algo muito interessante. Você tinha uma oportunidade internacional, que hoje nós temos de novo. E a oportunidade, o que que era? A destruição da Europa, você pega a indústria europeia sendo reconstruída e procurando outros mercados. Então, ele traz na indústria automobilística para cá, primeiro, ele monta o plano de metas. que foi... Você vê, o Brasil, ele não tinha nem... ele não tinha tradição de planejamento, ele não tinha gestor lá. O Inácio Rangel teve que aprender a ser gestor no BNDES lá. Mesmo assim, e a CEMIG, que foi a grande... o grande... fornecedor de gestores, eles faziam um plano, vários planos de meta, com prazos e metas a serem alcançadas. Coisas que o Lula ainda não conseguiu. E daí, o que que ele faz? Indústria automobilística. Montadora que quiser entrar aqui tem que ter como acionista grupo brasileiro. E a indústria de autopeças tem que ser de brasileiros. O que que acontece? Você pega os grandes capitalistas na época, o capital financeiro da época, Monteiro Aranha e outros, ficam sócios. Monteiro Aranha ficou sócio da Vox. Você tem uma família de Minas, que era do Flecha de Lima, fica sócio da Willis. Então ele consegue adesão do capital financeiro nacional. Você pega os judeus. Você tinha muito capital judeu aqui quando eles vêm fugindo da Alemanha. Até eu peguei no Cepedoc uma carta de uma... daquelas informantes do Getúlio. Falei, pô, os judeus são tão bem recebidos aqui e aplicam na Argentina. Por quê? Porque a Argentina tinha um mercado de capitais desenvolvido. Quando o Getúlio... quando o Juscelino abre a possibilidade de autopeças, Zé Mindley, Kassinsky e outros trazem o dinheiro e viram... e montam empresas brasileiras fantásticas, né? E o Juscelino, aquela alegria dele, aquele negócio... Olha, aquele período foi um período... Sabe que eu era moleque lá e eu acordava de banho e falava, mas Deus foi muito bom pra mim. Além de me dar uma boa família aqui, ele me permitiu nascer na melhor nação do mundo. A gente tinha. Criança, essa sensação. Aquelas pequenas vitórias lá da Maria Estéa Bueno no tênis, do Éder Jofre, no box, do Biriba, no tênis de mesa... 58 foi um ano maravilhoso, né? Eu tenho o meu lado do compositor aí e eu compus uma música que é sobre o Didi. Eu digo que aquela cena da Suécia... Eu tinha oito anos na época e fomos assistir o jogo a final do Brasil na casa de um vizinho lá pra... Era Bandeirantes, Pedro Luiz e Edson Leite, que era a dupla, eu lembro até hoje. E eu lembro o peso que era a derrota no Maracanã. Então, quando a Suécia marcou o primeiro gol, eu olhava pro meu pai, eu olhava e falava nossa, ferrou. Ferrou. Daí aquele sentimento de fracasso mania, terrível, terrível, terrível. Daí o que que faz o Didi? Ele vai até o fundo do gol, pega a bola, põe embaixo do braço, vai em direção ao meio campo, fazendo sinal pros jogadores e tudo. Recomece o jogo, centra pro Garrincha, que dá três dribles lá e chuta e tudo. Eu falo aquilo lá, que nem pros americanos lá e a tomada de Ivo Gima foi o símbolo americano, pra nós aquele foi o fim da fracasso mania. Depois daquela vitória, se falava, nós podemos, nós podemos. Foi fantástico. Daí veio a Póssia. A Brasília, esse tempo recorde que o Juscelino fez, né, com todos os problemas de Brasília e tal, mas a construção em si, uma coisa que conspira a divisão dele, de olhar pro oeste, olhar pro centro do Brasil. É isso, é isso. Sabe que eu escrevi a biografia do Moreira Salles, convivi com ele, e ele, o Juscelino rompeu com o FMI, e ele que foi lá pra negociar com o FMI. Então ele era muito crítico em relação a muitas coisas do Juscelino. O Juscelino era irresponsável do orçamento e tudo, mas ele foi obrigado a admitir que toda empresa brasileira, pequena, micro, grande, tudo, tinha o seu plano de metas. Ou seja, todo mundo olhava pro futuro pra ver o que eu quero ser quando crescer. Então foi uma coisa fantástica. E daí a gente teria completado esse processo extraordinário com o Jango. Porque você teve o Getúlio colocando a base de infraestrutura, o Juscelino trazendo a industrialização. Daí você teve o êxodo do Nordeste, aquelas grandes secas do Nordeste, o Sérgio Furtado com o plano trienal, tentando reproduzir aqui o que tinha sido feito lá no Tennessee Valley, nos Estados Unidos, e um conjunto de pensadores de políticas sociais extraordinário. Extraordinário. Que foi sufocado pelo golpe de 64. Outro dia eu achei uma correspondência do Santiago Dantas com o... Aquele da UDN, meu Deus do céu. O jurista da UDN aí, que era da banda de música da UDN. Até ele lançou um livro com o Jânio. Isso é certinho que eu já te falo. Afonso Arinos. Não é Afonso Arinos, não. Não é Afonso Arinos. Afonso Arinos, sim. Afonso Arinos. E os dois trocando cartas aí, como que eles faziam pra trazer o mínimo de civilidade à elite empresarial carioca, na época. E a paulista, né? E não conseguiram, né? Então o Jango foi... Arrebentaram com o Jango e ali aquela ideia de consolidação que o Sassifrutado tinha, né? De uma classe média forte, um mercado de consumo robusto. Foi embora, né? Daí se teve deterioração do serviço da educação, da saúde. Fizeram um carnaval pra todo lado, né? A saúde que segurou a peteca foram as santas casas de misericórdia aí, porque foi um horror o que fizeram também, né? Então, mas você tinha esse sonho, né? Você tinha... E num certo momento, você perde tudo aí quando veio o Plano Real, né? O Plano Real, ele traz aquele sonho do fim da inflação. Na época, o Farinazio, eu lembro, eu fui... Teve umas três... umas três equipes do exterior que vieram pro Brasil pra... Fazer um documentário sobre o Brasil. Eu dei entrevista pra três. Deve ter vindo muito mais aí. Era a bola da vez. Era o Brasil, China e Índia. Por quê? País de dimensões continentais, o avanço da telemática, fez uma reorganização nas multinacionais e o Brasil era o porto pro Cone Sul aqui, né? E daí, o Real, o que que faz? Joga o câmbio... Uma jogada de câmbio, né? Ganharam o dinheiro em cima disso. Joga o câmbio pra baixo, uma taxa de juros escandalosa, 45% ao ano. Gustavo Loyola, que até hoje é consagrado aí pra... E daí, gradativamente, aquela população que tinha vindo pro mercado de consumo com o fim da inflação começa a voltar, 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 voltar. E você mata a chance ali do Brasil ter se tornado da grande potência. E vem a China, pega o modelo brasileiro de Getúlio, Juscelino e Jango e implementa lá em escala muito maior, né? Mas, ônibus, você quer ver uma coisa engraçada? O Gays e o Sarava Guerreiro abrem relações com a China em 75. Eu sempre conto essa história. Em 76, o Suplicy, o Suplicy que tá vivo aí, o Suplicy viaja pra China. Eu peguei uma foto, porque eu comprei um livro de viagens dele e eu tirei foto dessa viagem dele na China. Vai vendo. Ele na China, em 76. E você vê aquelas pessoas, todo mundo vestido com aquelas roupas do estilo do Mao Zedong na época, né? Do Mao Zedong. E você vê que a dentição das pessoas não era boa, as pessoas bem subnutridas e tal. Naquela época, essa foto, toda a palestra que eu dou eu mostro essa foto. Eu falo, gente, isso aqui é 76, Suplicy na China. Nesse ano, o PIB chinês era metade do brasileiro. Passados quase 50 anos, o PIB chinês é oito vezes maior. Então, alguma coisa a gente deixou pelo caminho. Eu falo assim, eu não tô defendendo aqui que a gente vai seguir o modelo chinês. Não é isso. Mas nós temos que ter uma autocrítica e começar a pensar onde a gente errou. Porque nós não temos exatamente isso que a gente tá conversando sobre o Juscelino. um plano de metas, um projeto desenvolvimentista, tudo isso já deu. Mas quer ver uma coisa curiosa aí? Essa questão do câmbio apreciado sempre foi a bandeira dos mercadistas aí. O próprio Ciro Gomes, quando foi ministro da Fazenda, lá ele embarcou nessa aí. Agora, no governo Café Filho, um economista promissor chamado Roberto Campos propôs uma marca de desvalorização do câmbio. No governo Juscelino, ele voltou a propor. E por quê? Porque quando nós tivemos o acordo de Bretton Woods, o acordo de Bretton Woods travava o câmbio daquele jeito lá e os países não podiam mais fazer política cambial. E o Brasil demorou, entre o acordo e o início efetivo do tabelamento do câmbio, houve uma inflação no Brasil. Então o Brasil já entrou no acordo de Bretton Woods com o câmbio depreciado. E o Roberto Campos, na época, o que ele alegava? Isso eu levantei nas minhas pesquisas lá, alegava o seguinte, a Coreia, daqui a alguns anos, vai ser uma potência, porque ela desvalorizou o câmbio, isso aí vai dar um... E o Juscelino não desvalorizou o câmbio devido ao Augusto Federico Schmidt. O Augusto Federico Schmidt tinha um assessor, como é que ele chama, gente? Era meu amigo lá, que tinha uma fábrica têxtil em Sorocaba. Até ele fez a campanha do Zermílio, na época, e ele tinha importado máquinas. Se tivesse a desvalorização, ele ia ter... Ele ia ter... Então ele impediu que o JK fizesse, se bem que com a inflação do jeito que estava lá, ele ia dar algum bode aí. Mas você vê que todos... Eu pego o Roberto Campos. Roberto Campos, ele virou aquele ideólogo terrível e depois que ele largou a vida pública. Na vida pública, ele era pragmático. Ele foi o fundador do BNDES. Ele foi o fundador da FINEP. Ele foi o cara que quando... Se bem que ali teve uma jogada, quando a Brascam deixou de investir na Light, ele estatizou a Light. Se bem que ele ajudou a Brascam porque tirou um peso da Brascam. Mas você tinha, então, de lado a lado, essa ideia de um país grande. O Walter Moreira Salles me falava eu quero ser um grande empresário de um grande país. mas daí vem a financiarização, a financiarização, todos os ganhos. Você tinha, assim, bastava ter capital, não precisava fazer nada, não precisava correr risco, não precisava... E daí virou essa coisa aí, né? Mas aí que está, isso que eu queria, a tua visão. Nós estamos vendo aí, muita gente advoga isso, e há grandes sinais aí, de que a globalização está... é que esse mundo liberal está morrendo, o neoliberal está morrendo, e a gente, eu falo sempre, você quer saber o que é o mundo neoliberal, você anda pela Cracolândia daqui de São Paulo, você vai saber como a coisa acaba. Mas você vê, porque a gente está vendo esses ataques ao dólar, aí eu acho que a Rússia e a China, elas vão apresentar alternativas bastante interessantes. Como é que você vê o Brasil nesse novo cenário que começa a se apresentar aí? Quer dizer, eu queria saber o que você vê com o cenário novo, né? Para onde você acha que as coisas estão indo? Esse modelo morreu, agora continua influente. Isso aí, olha, quando veio 2008, 2009, eu escrevi muito na época lá, o que aconteceu? Esse modelo morreu em 2008, 2009, que é um processo muito similar ao que houve no final do século passado, no século XIX, até a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Que é o seguinte, eu escrevi um livro, os Cabeças de Planilha, que eu faço ligação entre as jogadas do Rui Babosa lá e o Plano Real. O que você tinha? Você tinha mudanças tecnológicas lá atrás, em serviços públicos, aqui, toda essa terceira revolução digital, e daí, essas mudanças, permitem enriquecimento rápido aí. Então, você tem uma pressão para o livre fluxo de capitais. E você tem um centro que articula tudo isso, que é a longa mão do país dominante, que era o Banco da Inglaterra antes, e agora o Fed com os Estados Unidos. E daí você começa uma desregulação violenta dos mercados. Essa desregulação violenta dos mercados faz com que o capital vá para a área especulativa. Você tem um grande pensador chamado Manuel Bonfim, que foi que me abriu os olhos para isso aí. Um livro que ele lançou no começo do século XX aí, chamado América Latina, Males de Origem, que ele analisa, ele fala, o que acontece? Esse pessoal pega o Estado, faz um baita de um jogo lá, daí você tem uma crise do Estado, daí eles têm os porta-vozes, que eram os financistas, que eles chamavam, pessoal que estudou na Europa, que sabe tudo da ciência econômica e tudo, que convence a população que tem um problema do país. O que era uma crise do Estado vira uma crise do país, igualzinho, é igualzinho. É o mesmo sistema. O que aconteceu lá atrás? Com essa financiarização violenta, o Estado vai se afastando do cidadão comum. Daí você começa as reações que nos anos, na década de 20, junto com mudanças de padrão de informação, que foi a rádio que surge na década de 20. Então você tem o aparecimento do comunismo na Rússia, do fascismo, do nazismo, e agora o que você tem? São as explosões da ultradireita. E quando você pega o fascismo e pega a ultradireita agora, você pega o Busky, pega o Facebook e a ultradireita, lá atrás também os grandes grupos se aliaram ao fascismo. E por que interessa para eles? Porque o que a ultradireita quer? É o fim do Estado. Então não tem regulação. Então a falta de regulação junta milícias, crime organizado, junta mercado, junta esse cancro que é o mercado de apostas, junta o mercado de armas. Então é a barbárie completa, é a barbárie completa. E esse modelo morre. Você pega hoje o crescimento da China em cima de outro modelo. E não é um modelo comunista. Não é um modelo comunista. Você pode ter até o Partido Comunista que é o avalista, mas um modelo deles o que é? O Estado tem que garantir as grandes obras de infraestrutura e tem que estimular o setor privado. Que é o que foi feito aqui. Se você não tivesse aqui a Companhia Siderúrgica Nacional, não tivesse a Eletrobras, não tinha do setor mobilística. Agora quem que faz na ponta? É o empresário privado. Então essa lógica, só que digamos com essa lógica aí do mercado aí das metas inflacionárias, é impossível. O que acontece? O Brasil começa a melhorar agora. Está melhorando. Então a economia melhorando. Melhorando a economia, melhora a arrecadação fiscal. Se tem mais arrecadação fiscal, o governo pode investir em infraestrutura em pontos que levam a mais crescimento. Cata a mídia aí. Não, esse crescimento vai pressionar a inflação. Precisamos aumentar os juros. Então aquele aumento de arrecadação fiscal decorrente da melhoria da economia, você aumenta os juros, então esse aumento da arrecadação fiscal vai para o financista. Então é um horror, é um horror. Agora essa armadilha como é que rompe? Você tem lá, vai entrar agora, um craque aí que é o Galípulo. Mas você não tem como enfrentar o mercado. Você está nas mãos do mercado. Então o Galípulo tem toda uma estratégia para tentar primorar o mercado para não ter o cartel da Faria Lima e tudo. É uma coisa lenta e gradual. E daí a melhoria da economia não se reflete na melhoria do bem-estar, digamos. Você pega a avaliação do Lula e não bate com a melhoria da economia. Então quando é que vai romper isso aí? De que maneira que vai romper isso aí? Você só rompe com uma maneira. Quando baixa na terra aqui, o maior estadista da história é chamado Sr. Crise. O Sr. Crise é o único que consegue mudar as coisas aqui. Você pega o Lula. Quando que o Lula vira estadista? Quando vem a crise de 2008. O Lula de antes de 2008 não fica para nós. Tinha o Bolsa Família, fantástico. Mas não era nada. Não era nada. Eu estava vendo meus artigos na época lá, muito críticos a ele, porque ele mantém a mesma armadilha financeira do Fernando Henrique por falta de condições políticas de virar o jogo. 2008, 2010 vem a crise e o Lula... Daí você tem a maior crise da história que é a pandemia de Covid. O que o Brasil aprende? Nada. A maior crise do regime democrático que é o governo Bolsonaro. O que o país aprende? Nada. Então agora você começa esse lado civilizado a se juntar em torno do Supremo, em torno do Lula e tudo, mas com um boicote fantástico. Você pega esse movimento da Folha para tentar derrubar junto com o Glenn Greenwood, que hoje é o grande porta-voz da direita mundial. você pega esse movimento para tentar tirar o Alexandre Moraes. Por quê? Porque o Alexandre é uma âncora hoje contra o avanço de uma nova tentativa de impeachment. Como fizeram com o Paulo Lacerda lá atrás. Mesma coisa. Quem que é os atores aqui com o Paulo Lacerda e com o Alexandre Moraes? Nelson Jobim. Aqui o Nelson Jobim como representante do BTG Pactual. E hoje você tem esse elemento aí que o setor financeiro ganhou um poder inacreditável. além deles terem a imprensa própria deles, mas tudo bem, a imprensa própria deles fala para eles. Mas eles têm... O Globo é o único que está segurando um pouquinho aí, mas Folha e Estadão é vergonhoso. A maneira como se curvaram... A Folha é explicitamente hoje que o Brasil não precisa do petróleo da margem equatorial, de Folha e Estadão. Eles foram explícitos. Não é acreditável. Não é de forma da matéria. É um negócio que você é vergonhoso. Não, o Estadão... Você pega esse dado do PIB, o Estadão... o Brasil teve dados inesperados de crescimento. É um novo voo de galinha? Inacreditável. Mas aí que está. Isso é que eu queria saber de você. Conhece muito o índio. Porque a gente conversou sobre o período do impeachment, que foi uma tempestade perfeita, você alinhou tudo. Você alinhou tudo contra a Dilma. Mas hoje, você acha... Eu vejo muita gente, eu converso com muita gente, a gente tem uma associação de canais, a gente se fala muito com os produtores de conteúdo. E tem muita gente preocupada com uma nova revolução colorida no Brasil. Mas eu queria saber o seguinte, a mídia de hoje é a mesma de 2013? Porque, por exemplo, nós estamos falando aqui, nós somos mídias independentes, isso aqui vai chegar para milhares de pessoas, eu não tenho dúvida disso. a gente tem mais audiência numa live nós aqui, porque a Folha de Saúde... Outro dia eu estava vendo aí o general Mourão com o vice-presidente no ápice, no auge, logo que ele assumiu a vice-presidência, o Estadão botou cinco mil pessoas numa live. Live, cinco mil pessoas, nossa, é uma live mais ou menos normal, é em torno de quatro mil pessoas. Quando tem guerra em Israel, vai para onze mil. Quer dizer, a gente começa a ver que eles não estão com toda a força, mas mesmo assim, você acha possível a imprensa atuar como golpista no Brasil? Você acha que hoje ainda tem condições? Totalmente. Eu não digo a imprensa como um todo, você tem... É o Estadão e a Folha. O Globo, o Globo, acho que aprendeu com outros momentos, o Globo está menos, inclusive está com uma bancada bem... bem democrática aí na Globo News. Agora a imprensa, veja bem, quando você pega o processo de formação de decisão nas instituições, a imprensa escrita ainda tem uma baita influência aí. Estão perdendo a influência porque a Folha virou um escracho, o Estadão virou um escracho aí, mas você vê esse movimento que fizeram, dois movimentos. O primeiro, que foi essa história do Alexandre Moraes, claramente com intuito golpista, claramente. E você pega o Grinhote, perdeu, perdeu o rumo lá. O Grinhote era um cara que era contra esses golpes todos, daí ele foi demitido, pediu demissão do Intercept, porque foi censurado lá uma matéria sobre o filho do Biden atuando na Ucrânia. Ele foi censurado, pulou fora e se aliou à pior ultradireita americana. E sobrou pra cá. Como ainda tem muita, tem prejuízo internacional, ele acharam que dando esse telefone do assessor do Alexandre Moraes pra ele, ele ia repetir o que fez lá com a Vaza Jato. Ele se desmoralizou. Mas ali, claramente, foi um movimento pra derrubar o Alexandre Moraes e tudo, e abriu espaço pra um novo impeachment. Qual foi o resultado? Nem os golpistas tradicionais, Ives Gandra e aquela Pascoal, Janané Pascoal, aderiram. Ficou o Nelson Jobim sozinho com a brocha na mão. As duas únicas repercussões que os jornais conseguiram foi o governador de São Paulo, aliás, eu tenho um capítulo inteirinho no livro sobre os negócios dele no DENIT, e o Nelson Jobim que depois recuou. Ah, fui mal interpretado. Não, não foi mal interpretado. O que você falou, você falou numa entrevista pra CNN, tá registrado lá. Então, você tem hoje, digamos, um movimento, digamos, de tentar evitar, mas o que fazem com o Lula aí é inacreditável. Essa comparação com o Brasil com a Venezuela, porque o Lula não apoiou a queda, o Brasil é ligado às ditaduras, meu Deus do céu, é um processo, agora você vê, o Farinazzo, você tem as redes sociais, tem, digamos, os sites e blogs independentes, mas você tem todo um movimento, um movimento da ultradireita aí, terrível, terrível. Você pega esse, puto, esse malandro aí, desse, como é que chama, é Pablo Marçal aí, esse Pablo, ele vai perder porque ele, ele ficou carne de vaca cedo demais aí. Ele se expôs muito, deixa de ser novidade a cada dia que passa aí e vão aparecendo os negócios dele aí. Mas é muito interessante, quando você pega o modelo dele de negócio, eu estou para soltar agora uma matéria sobre a Starlink aí, o que é Starlink do Brasil, o escritório da Starlink do Brasil. Parece o escritório do Pablo Marçal, sabe aquele negócio que você coloca no mesmo escritório, dez empresas e tudo aí, mas então você, essa irracionalidade, quando vem o Pablo Marçal e diz que tem um consórcio de comunistas aí, todos os candidatos são comunistas e tudo, qual a diferença da mídia que vem com essa história que o Lula, que o Brasil é que nem a Venezuela e o Lula apoia as ditaduras, logo aqui é uma ditadura. Todo mundo com o seu bicho papão, né, Nassim? Puta vida, mas olha, rapaz, mas é, é o inferno. E as fiúvas da Lava Jato aí que, agora o Brasil, Farinas, o grande problema do Brasil é, é o espírito de Viralata. É um país, eu não digo o país, o país é ótimo aí, mas é uma elite, tanto intelectual, quanto política, quanto no judiciário, você não tem âncoras, você não tem bússola. O que é bússola? O vento tá soprando pra cá, a bússola tá apontando pra cá. O vento sopra pra lá, a bússola tá apontando pra cá. Aqui é tudo biruta de aeroporto. Os caras que eram, os caras que introduziram aqui a ultradireita, a linguagem terrível, outro dia eu tava vendo os ataques que eu sofri do Reinaldo Azevedo, quando ele foi contratado pela Veja pra me atacar na época. Mas é uma bacharia atrás da outra. Ele denunciou o Colégio Pedro II como subversivo, denunciou uma professora que tava fazendo um estudo sobre redução de danos em êxtase, denunciou o meio mundo aí. Hoje é o grande defensor da democracia. E se amanhã vira de novo? Você pega o Luiz Roberto Barroso, lá que é o cara que legitimou todo o golpe. Legitimou todo o golpe. Ou o Fachin. Daí você pega, quais são os interesses que estavam por trás? Pô, a indústria do compliance, e daí essa ignorância profunda, aquela ignorância, olha, que tá na estrutura do país aí. Eu lembro o Barroso, quando ele entrou, eu fiquei... Nossa, elogiei o Barroso pra chuva e baseando no julgamento de grandes juristas aqui, progressistas, que falavam, ele é uma maravilha, tudo. Quando eu comecei a ver o Barroso, quando ele vai em Harvard e apresenta lá uma tese lá, como se fosse uma... como se fosse um paper acadêmico lá, que eu vou ler aquilo, gente. Eu falei, mas ele pegou tudo quanto é orelha de livro de brasilianistas, repetiu todos os estereótipos sobre o Brasil. É só estereótipo. Daí eu falei, pô, mas o que vocês sabiam do Barroso pra chamar que ele é um grande constitucionalista? A única coisa que ele fazia era interpretar a Constituição pra clientela dele no Supremo e fazer um jogo de cena que era ir probondo, defender algumas causas morais e tudo, não sociais, falar de pobre... Daí esse sujeito, ele fala, pô, agora eu sou o novo Cuba Boss, eu sou o novo Santiago Dantas, são os juristas que viram políticos e vamos ter agora um período de grande prosperidade que agora vem o liberalismo, vem... Daí no lugar do liberalismo vem o bolsonarismo. Ele fala, não, já dizia a Grans que o velho morreu, mas o novo não nasceu, então durante algum tempo... O Farinasmo, esse cara era saudado aí como a grande liderança do setor jurídico, judicial. Quando eu comecei a ler as coisas do Lênus Treck e outros, eu falei, gente, como é que pode a régua que mede o Lênus Treck ser a mesma que mede o Luiz Roberto Barroso? Um aqui é um poço de erudição, de interpretações sofisticadas do direito, o outro... Mas aqui... Daí entra essa burrice institucionalizada, você dava espaço para ele... Não, tem muita coisa, você pega a Carmen Lúcia. O problema é a vaidade em geral também do pessoal. Porque depois que o Marco Aurélio de Mello começou a televisionar as audiências do Supremo, aí o pessoal virou copstar, né? Você tem o Supremo antes e depois disso aí, né? Não sei se o Marco Aurélio está arrependido disso, não. Eu tenho um capítulo inteiro sobre esse negócio que começa justamente com essas transmissões e depois começam com... a mídia usando a cenoura e o chicote, a lisonja e a chantagem. A chantagem. Você pega a Carmen Lúcia, sai uma nota no Globo, a Carmen Lúcia comprou uma casa pela metade do preço de um cara ligado ao Carlinhos Cachoeira, sai só essa nota. Ela muda totalmente. A partir de então ela vira a grande frasista. Cada frase dela o Globo lançava ela para a presidente da República. Cada frase dela. E eu tenho capítulos que ela atuou lá terríveis, terríveis. O que ela faz com patente de remédio aí que está inédito, eu publiquei no GGN que está inédito. Você pega o Ares Brito. O Ares Brito eles fazem uma chantagem chantagem não, um gerro dele vai oferecer serviços aí para um daqueles políticos de Brasília lá que estavam na lista do Supremo. Ele fala olha, o meu sogro sempre vota a favor da lei da ficha limpa. Mas se você me contratar ele vai se declarar impedido. Então votam a menos. A partir disso ele muda totalmente. Daí vira poeta. O poeta nós descobrimos ali na época que um dos assessores contratados pela Carmen Lúcia era o cara que era dono de um blog de frases. Então tinha um blog de frases para cada ocasião. Então era o assessor da Carmen Lúcia que fazia o nome como frasista. O Barroso a mesma coisa. O Barroso ele foi alvo de uma campanha um dossiê da ultradireita lá do Paraná e ele mudou. Quando ele mudou eu critiquei ele me convidou para um café em Brasília e falou olha que chato isso aí pega aquele dossiê manda para o Augusto Nunes e para o Reinaldo da Verde que passam a tratar ele com esse padrão esse padrão de ofensa que faz parte da linguagem cultural digamos da guerra cultural da ultradireita. O time é xingar mesmo ofensa mesmo. Eu falei mas ministro quem está no seu lugar aí tem que sujeitar mas é muito desagradável e a partir daí ele muda totalmente. Então foi um jogo que todas as armas foram permitidas todas as armas a imprensa cria uma demanda por colunismo de ódio todo mundo virou colunista de ódio até aquele ternura lá com o Nelson Mota vira colunista de ódio todo mundo vira colunista de ódio a demanda agora é por colunista democrata então você é complicado viu? É a coerência nunca foi uma coisa muito uma uma virtude muito disseminada não foi não a imprensa são empreendedores qual que é o mercado agora? Ah o mercado agora é para ser democrático vamos ser democrático ah o mercado agora é para derrubar o governo vamos é enrolado mas aí que está né Nacife você não acha que a sociedade está mais crítica com relação à imprensa eu vou te dar um exemplo que acontece aqui comigo eu procuro assim ser bem plural a gente escuta todo mundo conversa com todo mundo não sou aquele cara que dificilmente você vê no Arte da Guerra a gente vamos fazer umas coisas mais polêmicas a gente quer analisar efetivamente a situação e às vezes eu pego pego um trecho da mídia mainstream e coloco gente tem essa principalmente Ucrânia que eu avalio muito né analiso muito cara eu sou massacrado você está usando a imprensa mainstream então eu falo gente mas a informação é filha digna apesar de ter vindo de uma CNN etc mas é filha digna é real então assim a sociedade uma boa parte da sociedade pelo menos o que frequenta as mídias independentes que é o seu caso o teu canal é muito grande aí eu aconselho o pessoal a seguir o GGN mas o pessoal está mais crítico que eu estou não sei como é que você está vendo aí mas aqui nós é muito crítico não o público nosso é muito crítico como o público da outra direita é muito crítico também é muito crítico também então nesse universo de de vez em quando eu coloco eu colocava no antigo Twitter lá algum elogio para algum comentarista as mulheres são ótimas na Globo News lá algum comentarista da Globo News o pessoal caia matando não isso é Globo News e é interessante a Globo News que eles estão dando um pouquinho de espaço e aqueles jornalistas melhores eles estão aproveitando esse espaço para crescer não sei até quando que vai isso aí mas mas você vê a imprensa você pega esse caso do Elon Musk a imprensa só parou com essa besteira de defender o Elon Musk quando vem o New York Times vem o Financial Times vem outros jornais lá e começa a mostrar as loucuras do Elon Musk então você não tem o 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 canal estou só colocando os opostos aí mas você não sabe se a incompetência é o que é pau-mandado a Folha é pau-mandado né porque o a Folha virou um grupo um grupo financeiro aí virou assinatura hoje não tem eu alguns anos atrás eu cancelei tudo que eu tinha aqui em casa mas estava todas as mídias mas não dá a Cifra não tem condições olha você quer ver eu falo por exemplo eu sou analista de guerra né eu fiquei um ano e meio na televisão da geladeira da televisão que eu estava estava falando que a Ucrânia está perdendo essa guerra vai perder eu acompanhei isso foi o único e fundamentei só começaram a me chamar quando o pessoal viu que era a realidade mesmo e a gente fica chateado de ver um jornal que nem a Folha de São Paulo que teve uma uma participação muito grande na abertura nas diretas etc sem prestar o papel que ela está prestando hoje né esse negócio a Folha a gente espera muito mas principalmente a Folha a Folha matou matou totalmente o que ela tinha acumulado lá com a campanha das diretas e com os anos 90 dentro de cabeça mas esse negócio da Ucrânia você vê foi toda a imprensa ocidental dando como vitória favas contadas o Putin eu vim aqui no seu canal para entender o que estava acontecendo efetivamente efetivamente lá porque e você vê nesse período até foi interessante porque como não se tinha informação de geopolítica eles começaram a entrevistar especialistas de geopolítica durante pouco tempo então foi um momento até de arejamento porque você tinha um pouco de opinião técnica lá mas depois voltou aquele padrão lá dos palpiteiros aí de bem contra o mal é um horror rapaz eu vou te contar uma história eu recebi uma carta do Youtube eu tenho ela guardada em algum canto aí mas foi censura explícita sobre a guerra da Ucrânia olha nós não vamos admitir versões não sei o que papapá da guerra que eu entendi mas eu falei não vou mudar porque se eu mudar eu vou desnaturar o programa e eu vou estar sendo desleal a mim mesmo e ao público e a gente manteve mas acho que depois até o Youtube caiu na real que aquilo não tinha condição aquilo não tem são milhares de mortos aí essa informação é importante para a gente entender o papel do Elon Musk aí das redes sociais sim não fala fala depois depois eu te pergunto eles são a extensão o poder americano sempre foi lastreado na ponta pelas grandes corporações seja de Standard Oil seja hoje é por essa é a parte de defesa é a parte de mercado financeiro e a parte das grandes plataformas então elas são a extensão do poder americano sem sombra de dúvida então você pega vamos ver o que aconteceu agora nesse período é a partir a partir dos dados do Greenaud aí o Greenaud hoje é quanto mais lá na Fox News aí com aqueles caras de ultradireita ele solta o material contra o Alexandre Moraes daí o Elon Musk provoca ele provocou a crise do Exxon ele provocou em cima disso sabendo que ia ter a manifestação de 7 de setembro ele provoca na véspera daí estimula a campanha de 7 de setembro o Eduardo Bolsonaro que é o representante da ultradireita aqui na América Latina que a orientação inicial era não falar do Supremo na manifestação volta atrás e passa a falar do Supremo daí você pega o Zuckerberg o Zuckerberg dá uma declaração dizendo que o o o o Biden foi beneficiado por censura em perfis da direita na na eleição contra contra o Trump então você vê que é tudo o negócio essa ultradireita é muito articulada é muito articulada agora o que chama atenção Farinaz é as comunicações da Marinha e do Exército serem em equipamento da Starlink que a Starlink é uma empresa bancada pelo Departamento de Estado norte-americano ela 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 tem uma operação deficitária e ela está lá para mapear mapear descoberta de terras de terras raras e tudo aí ter controle sobre sobre a parte aeroespacial de repente você pega o o que o que eles fizeram lá na na Ucrânia em um determinado momento ou seja aqui se eles quiserem fazer o fazer o controle aqui de drones e tudo ou calar as comunicações do Exército e apertar um botão então esse esse conceito de segurança nacional nós somos forças armadas olha eu sempre gostei muito da tecnologia militar eu tenho até o orgulho de ter sido agraciado aí pelo Instituto Militar de Engenharia lá atrás pelo 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 pessoal da Marinha também lá pelo pessoal porque eles tinham técnicos muito interessantes trabalhando em áreas tecnológicas mas de repente você vê o a burocracia das forças armadas permitindo um negócio desse rapaz permitindo aí que as comunicações sejam monitoradas sejam através de equipamentos de uma empresa americana ligada ao Departamento de Estado pô como é que fica completamente dependentes do do das do material americano completamente eu brigo muito contra isso você tem visto se você tem acompanhado a luta que a gente fez da Vibra conseguiu fazer com que o Boulos colocasse um projeto lá mas eu acho assim não é só isso daí eu dei um depoimento no Congresso uns dois meses atrás eu falei disso você colocar um navio aí a dois mil quilômetros do Porto, Rio de Janeiro e São Paulo com míssil Tomarroca você fecha as exportações brasileiras a gente não tem independência militar nenhuma a gente não tem um data link próprio a gente não tem turbinas de aeronaves a gente depende do Canadá essa aqui é uma verdade e o que é pior quando você vai para a área de nacionalização que eu tenho brigado muito e apanhado muito mas eu acho que é uma briga que tem que ser feita quando você vai para isso você não recebe apoio da própria caserna a briga da Vibra nós estamos sozinhos não acreditável a Embraer quando é vendida lá você não ouve um comandante aí reclamar é inacreditável as compras de helicóptero nós temos a Vibra aqui que tudo bem uma boa parte dela é francesa mas está montando aqui e é lá em Itajubá e a gente está comprando helicóptero dos Estados Unidos quer dizer é muito complicado o problema todo de mentalidade nosso é difícil eu estava levantando outro dia a história do acordo do submarino nuclear brasileiro com a França que a Lava Jato além do que fizeram com o Almirante Otto eles montaram uma operação com aquele LEM aquele procurador suíço lá para pegar esse arcozis lá e obrigar a venda a venda das turbinas aí da Auston francesa e quando veio quando veio a licitação FX você tinha aquele brigadeiro japonês lá como é que chamava a gente o Junete Saito o Saito que queria de todo jeito equipamento americano daí quando veio aquela espionagem em cima da Dilma Dilma desistiu do equipamento americano ele insistiu no equipamento suíço porque as turbinas e tudo são americanas e a França tinha oferecido o Rafale lá e tinha oferecido cooperação além na área de submarino cooperação na área de satélite que eles têm os melhores lançadores aí se o governo não tivesse uma visão estratégica sobre equipamentos e tudo mas a aeronáutica não tinha a marinha não tinha a marinha que fez o maior feito tecnológico brasileiro que foram as turbinas de enriquecimento de urânio perdeu tudo então olha essa reconstrução do país aí vai ser você pega quando houve aquela indecência contra o almirante Otto que a Lava Jato vai para os Estados Unidos e volta com a informação aí para pegar o almirante Otto vai um delegado bandido um cara que foi preso meses depois porque se descobriu que era corrupto derruba o almirante no chão a marinha não manda um almirante para acompanhar acompanhar a equipe que foi que foi prender o almirante Otto lá então para todo lado que você vê você não vê esse sentimento está solto tudo solto por isso que a gente trouxe aqui eu acho que é importante as cabeças que estão pensando o Brasil tem preocupação de deixar um Brasil melhor para a geração posterior a gente tem que conversar eu falo sempre isso para o pessoal não adianta ficar cada um na sua bolha é por isso que eu procuro falar com todo mundo eu converso com todo mundo exatamente com isso porque se ficar na bolha o pessoal é batido por partes essa é que é a verdade então tem que conversar para o mundo disseminar informação para conscientizar a sociedade acho que é isso vamos começar mais vamos montar parcerias pode falar o tempo é teu eu estou à discussão a sua atuação nas Forças Armadas foi onde? eu trabalhei eu sou fuzileiro naval pouca gente sabe disso só que depois eu fiz curso de aviação eu sou piloto e eu dei sorte eu brinco sempre com a turma quando eu faço eu não tentei fazer isso em casa eu dei sorte eu fui trabalhar no setor de engenharia aeronáutica de engenharia de armamento armamento e sistema de comunicação para avião então para mim foi muito bom eu aprendi sobre radar sobre míssil sobre torpedo sobre bombas foguetes aprendi tudo então foi maravilhoso trabalhei com contratos e eu falo sempre para o gente o que vocês veem quando o pessoal fala de uma compra de armamento é uma coisa a realidade os bastidores é uma coisa completamente diferente que eu vi vários projetos nascerem e morrerem trabalhei no projeto do Super Pulgar trabalhei no projeto do Ciroc na modernização dos jatos da marinha então para mim foi muito legal foi uma aula aprendi muito e assim eu tenho que devolver isso para o Brasil o que eu aprendi o presente que me deram a gente tenta devolver para a sociedade eu aprendi com os fuzileiros navais uma coisa a banda do Colégio Marista de Postos de Caldas que eu era pifarista e era baseada nos fuzileiros navais que os fuzileiros navais deixa eu te contar uma curiosidade na banda nossa tinha o pessoal de bumbo lá que eles tocavam bumbo parecia que estavam sambando parecia que estavam desfilando numa escola de samba e era o sucesso um dia eu vi uma transmissão antiga da banda dos fuzileiros navais até isso eles pegaram uma banda e daí eu fui convidado para uma apresentação da banda lá no Teatro Municipal lá do Rio de Janeiro e nós tínhamos toda a formação da banda os desenhos que a gente fazia da banda dos fuzileiros navais e a coisa mais interessante é que meu pai conseguiu levar a banda lá em Postos de Caldas nos Jogos Abertos de Postos de Caldas e o pessoal da prefeitura conseguiu com o Tancredo o Tancredo era diretor do Banco do Brasil para bancar a viagem deles para lá só que na hora de voltar o Tancredo sumiu e eles não sabiam como despachar daí ligaram para a prefeitura de São José do Rio Pardo e falaram pô, vocês gostariam de conhecer a banda dos fuzileiros navais? Ah, gostaríamos então, só tem uma condição você tem que devolver ela para o Rio de Janeiro daí a banda ficou conhecida no sul de Minas lá muito agradável a conversa aí e vamos manter contato aí, bicho não, vamos sim inclusive eu queria um favor, senhor quando você for fazer as suas apresentações de chorinho aqui em São Paulo manda para a gente no zap que eu divulgo aqui no canal maravilha e eu vou Luiz, eu já encomendei teu livro e aí eu queria muito assim vou ler ele e a gente queria te trazer de novo porque ficou muita coisa por falar eu não tenho muita coisa que eu queria conversar contigo e a conversa foi maravilhosa e fluiu para todos os lados mas ficou faltando muita coisa então já está aberto o convite aqui quando você quiser tá uma última coisinha uma última coisinha para você ver o que foi a Vibraz eu montei muitos seminários de defesa e trouxe o Verde lá que era fantástico outro dia teve uma pequena reforma em casa veio uma pequena empreiteira e o sujeito era um engenheiro que trabalhou na Vibraz começou como boy e o Verde falava todo mundo que trabalha aqui pode começar com o boy mas tem que sair engenheiro você vê o papel que ele teve na tecnologia na inovação Luiz não tem outra no hemisfério sul do planeta com expertise não tem outra a Vibraz ela está pau a pau com o Raimars que estão usando na Ucrânia e eu fico louco de ver que ninguém está se mobilizando com isso eu me esgoelando aqui ficando de cabelo branco o pessoal não entende eu falo gente não tem outra no hemisfério sul você pega toda essa massa no hemisfério sul não tem uma outra empresa no padrão da Vibraz a gente não pode perder de jeito nenhum é inacreditável é inacreditável mas faz nada voltaremos a nos falar então grande abraço muito obrigado um grande abraço para você pessoal vamos seguir o canal do GGN eu vou deixar as mídias aqui na descrição até mais Luiz muito obrigado até mais bom gente então esse aqui é o livro do jornalista Luiz Nassif A Conspiração Lava Jato 534 páginas onde ele detalha vocês veem aqui o índice ele detalha toda a operação de Lawfare que destruiu a indústria naval e muitas outras empresas brasileiras eu vou deixar o link da editora Contra Corrente aqui eles aceitam diversas formas de pagamento e vocês podem encomendar o lançamento acessando o link aqui